Essa é uma canção de amor Cuja onde está o seu coração Coloque uma salva na mão Eu preciso ofertar O amor mais sincero Que o sorriso é mais puro E meu olhar mais cartel O mundo precisa Saber a verdade Saber a honra O Deus E pode cantar A honra então Amigares Abraço e mais Pois não sou Deus Quanto tem o Deus Para respirar Vale mais Ouça mais Ouça mais Tudo não temos E pode cantar Amigares Amigares Abraça em paz, pois nós sabemos quanto tempo temos pra respirar Fale mais, Deus, ouça mais, não me lembra que a vida é curta demais Essa é uma canção de amor